Está no ar o seu gííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Médios E agudos Ok, tudo perfeito Preparar para decolar Está no ar, está no ar O seu time O forte destaque Na nossa cidade É agora, no seu time Que você vê O gol da rodada O esporte na cidade As entrevistas, tudo isso A TV que você vê Na pauta, a mão na internet Está no ar, está no ar O seu time Está no ar, está no ar O seu time Está no ar, está no ar O seu time Uma moda esportiva em Araxá World Sports, superando desafios Um par de tênis Asics ou Mizuno Duzentos e quarenta e nove e noventa Dois pares por trezentos e noventa e nove e noventa Isso mesmo Tênis Asics e Mizuno para caminhada e corrida Dois pares por trezentos e noventa e nove e noventa E temos também dois pares de tênis Newtry Por cento e quarenta e nove e noventa Duas lojas em Araxá Uma no centro, em frente à Igreja Matriz E outra no shopping Boulevard Garden World Sports, superando desafios O World Sports, sua moda esportiva em Araxá Apores por trezentos e liga Dois pares na Peñicada蘇 O World Sports, superando gercas Música Música A história do Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro e Similares de Araxá começou em 1944, quando iniciava-se a construção do Grande Hotel do Barreiro. Desde então, o Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araxá vem efetivamente contribuindo com o desenvolvimento do município e região, defendendo os interesses da classe trabalhadora, oferecendo-lhe valiosos benefícios assistenciais e representativos. Música Convenções coletivas, acordos coletivos, acordos PL, participação nos lucros, assistência odontológica com três profissionais, atendendo todos os dias, das sete às vinte horas. Assistência médica, são dois profissionais com atendimento diário, das treze às dezoito horas. Mais de mil metros quadrados de área de lazer disponibilizados para festas de confraternização. Assistência jurídica trabalhistas, todos os dias, das oito às doze horas, com período da tarde reservado para audiências. E a cada vez mais, novas e importantes conquistas para toda a classe trabalhadora. Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Araxá e região. Somos... Bom dia, galera! Vamos girar o Giro Esportivo! Tamo junto! Dez de outubro de dois mil e dezoito. Está no ar o meu, o seu, o nosso Giro Esportivo da cidade de Araxá, em Minas e no Brasil. Fiquei ligado no noticiário do esporte. É aqui agora. Curta hoje o noticiário do Giro Esportivo de hoje, desse dez de outubro. Copa Uai do meu amigo Marcão. Começa a bola a rolar em Araxá, no Dino Baroni. Hoje, a partir das dezenove horas. Fique ligado. Já, já o Marcão fala da Copa Uai. Campeonato Amador, Ruralão, em destaque os dois caras, né? Sem dúvida. Da Capela e do Máfia falam que hoje a Delmo e Douglas falam já, já, do clássico da decisão do Ruralão 2018. Cruzeiro e Corinthians, em destaque Fábio e Cássio. Os goleiros que têm, sem dúvida, aquela vontade, né? Vão pegar, não vai passar nada, né? Mas jogo é jogado, Lambaria e Pescada, e hoje tem Cruzeiro e Corinthians. Decisão da Copa do Brasil, primeiro jogo, galera! Tem também, em destaque, o Galo, mais querido de Araxá. É, o Galo, mais querido de Araxá, sim. Vamos levar ele. Como é que você está em Juninho, da Pramog? Beleza? Ah, América? Não, se vocês não ganharam da América, vocês podem parar e fechar as portas do Galo. Grande abraço, rapaziada. Os atleticanos, grande abraço do Vinícius do Prat. Tamo junto! Girando o dia esportivo de hoje. E tem muito mais do dia esportivo daqui a pouquinho também. Em destaque, aqui na cidade de Araxá, o Araxá Esporte, é lógico! Né, meu amigo Rubens? Tá com o truco, filho? Meu amigo Álvaro Júnior. Queria mandar um abraço hoje, eu estou com saudade dele. Tem muito dinheiro que eu não vejo. Não vejo aquela... Cadê aquela mala, hein? Estefônio Alves, onde você anda, Estefônio Alves? Cadê você, meu filho? Cadê o Estefônio Alves? Ah, tá bom. Abraço, Estefônio Alves. Queria abraçar a rapaziada da imprensa, né? Caio César Olieira, amanhã traz tudo do Amadorão e do Ruralão dessa grande decisão. Máfia e Capela. Grande abraço do Dudu, da banca. Tamo junto! Fique ligado, dentro de um minutinho vai girar o giro esportivo ao vivasso pra você, quando são 11 horas e 43 minutos. O futuro é agora, em nome de Prefeitura de Araxá. Fique ligado. O canal do esporte traz pra você ao vivasso sábado. Sabe quem? Araxá e patrocinês. A primeira das decisões, né? Lembrando-se que se o Araxá vencer o adversário, sabe quem que é? É o Coimbra de novo! Dentro do minutinho, vamos falar tudo isso no esporte na cidade, em Minas e no Brasil. Um momento de muita alegria, de muita satisfação, mas de muita emoção. Eu tenho certeza, Prefeito, que não só como eu, mas todos os funcionários da Prefeitura são emocionados em ver concretizado o termo dessa belíssima hora que ficará para a história. E o nosso agradecimento, nesse olhar para o futuro, que essa obra nos inspira. As pessoas passarão depois que nós saímos. É um sonho que eu desejo àqueles que nos receberem depois, àqueles que verem depois. E tenham a mesma felicidade que nós, de encontrar aqui uma vitória, uma gente que quis trabalhar e que se empressar, que amou, amou com muito carinho, o prédio de nossa vida. Música 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 Bom dia, Araxá, 11 horas e 45 minutos. Aquele abraço, galera, que fica aí, tirando os dias esportivos conosco. Tamo junto, galera. Aquele abraço, Elen Fernando. Aquele abraço, Marcos Vinicius. Tai Rangel. Fique ligado, o canal do esporte transmite direto de patrocínio. Sabadão, tem jogão. Araxá e patrocinense. A primeira das decisões, uma vitória do Araxá, leva a semifinais. Estão sonhadas. A disputa do título, consequentemente, contra o Coimbra. Passando, vai para a disputa do Caneco, da Segundona. É o sonho. O sonho cada dia está mais perto. Fique ligado, o canal do esporte girando. A bola lá em patrocínio. Transmissão ao vivo. Partido às 15 horas. Direto de patrocínio. Vamos lá transmitir. Um show de transmissão no último sábado, entre Araxá e Coimbra. Mais de 8.300 pessoas prestigiando a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, galera. Fique ligado. Vamos trazer o esporte da bola pesada agora com o meu amigo Marcos Vinicius. Fala aí, Marcão. Hoje a bola vai rolar ou não vai? Fala, meu amigo Rangel. Bom dia. Bom dia, amigos também do Giro Esportivo. Marcão chegando aqui um pouquinho na área para falar da Copa Uai. Produto Importado Esporte de Futsal. Que vai iniciar no dia de hoje, às 19 horas, lá no ginásio Dom Bosco. Antes de falar um pouquinho mais da Copa, gostaria de agradecer aqui a você, Rangel, que faz essa cobertura sempre especial. Ao Cristiano lá, da Produto Importado Esporte. E o JP, da JP Bebidas. Que estão apoiando mais uma vez uma competição esportiva de futsal dentro da cidade de Araxá. Com relação à competição, foram 10 equipes, né? Dividida em dois grupos. Chave A, nós teremos o Topoca Z, de Campos Altos. Bravete, Jussara, Dragão Branco Adulto. E a ABB. Na chave B, o MA Materiais de Construção. O HANA, Dragão Branco Sub-17. Galácticos e Pratinha. Pra fechar aí as 10 equipes em duas chaves. Duas passarão pra semifinal, né? Sempre o primeiro de A com o segundo de B. E o primeiro de B com o segundo de A. Farão a decisão. Então o campeonato começa hoje e terminará no dia 31 de novembro, numa sexta-feira. Nós esperamos que o campeonato seja um sucesso mais uma vez, né? Nós temos muitos amantes de futsal dentro da cidade. E eu aguardo toda a galera lá prestigiar, pra tomar aquela cervejinha geladinha, comer aquele espetinho. E prestigiar a competição, que tenho certeza que será um sucesso mais uma vez. E entrará no calendário 2019, dar mais esportes aí, junto com a minha organização. Beleza, Rangel? Então, mais uma vez, agradeço o espaço e confirmo. Hoje nós teremos lá, às 19h, Bravete e Jussara. E o segundo jogo, Topocazê contra o Dragão Branco Adulto. Dois grandes jogos, pra vocês que são amantes de futsal dentro da cidade de Araxá. Beleza? Um bom dia a todos e até lá. Beleza, Marcão? O grande abraça aí, Dudu. Tá aí o óculos, ó massa. Gostei, cara. Um filme muito bom. Tá aí um dos patrocinadores aí dos Jogos Araxá Esporte Clube. A banca, Dudu. Um grande abraço, Dudu. Obrigado pelo carinho aí. Tamo junto hoje. Já fomos lá e já... Abração aí, Dudu. O Arthur, um grande abraço também. Beleza? Vamos girar? A bola vai girar agora, sabe aonde? Vamos chamar os caras, rapaz. Os caras. Meu amigo Douglas, né? Da Capela. E meu amigo Adelmo. Vamos começar a esquentar o Ruralão 2018. Vamos lá? Em destaque? Fala, meu amigo. Como é que você tá, Adelmo? É... A briga não é fácil, não, né? O Douglas, a mesma coisa, rapaz. Cada um quer levar o caneco. Fala, meu amigo Adelmo. Bom dia. Bom dia, Rangel. Bom dia a todos os ouvintes. Todo mundo tá ligado aí no programa. Tamo junto. Quero fazer um convite aqui. Todo mundo, todos da Parachainha, pessoal da região, que gosta de acompanhar o futebol, né? Gosta de prestigiar os times que lutam aí, mais uma vez, pela conquista. Domingo, agora, dia 14, às 9 horas. Tem o primeiro jogo, é o final do Ruralão 2018, né? Máfia e Capela. E quero deixar um convite aqui, especial, pra quem gosta de curtir um domingo de manhã com a família, ter um programa pra fazer, ir no estádio, tomar sua cervejinha e ver um bom jogo. Com certeza. Tenho certeza que será dois grandes jogos, né? Ter o nosso jogo às 9 horas e ter o jogo do Campeonato Amador às 11. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito e é uma forma de lazer, né? Falando um pouquinho do nosso time, nós, graças a Deus, pelo quarto ano seguido estamos na final, tudo na base do trabalho, da humildade, dos pés no chão, o elenco é o mesmo, não teve tanta alteração. Aqui, Deus que chegamos, temos um lema que isso aqui é uma família, né? Hoje em dia virou muito comum, eu vejo muitos times falando, família, família, mas nós estamos há muitos anos na luta, com a mesma equipe, com o mesmo pensamento, e o que eu prego sempre para os atletas é que a gente tem que trabalhar sempre com humildade, sempre respeitando a todos. E vamos aí, em busca de mais um título, sempre com muito trabalho e dedicação. Forte abraço a todos. Grande abraço, Adelmo. E domingo nós nos encontramos. Tamo junto. Já, já, o adversário, quem que é? Adivinha quem que é o adversário? É o Capela, que foi o campeão do torneio nisso, né? Que briga gostosa essa aí, sem dúvida. Ô Douglas, grande abraço para você. Fala aí, nome da galera da Capela. Tamo junto. Boa tarde, Rogério. Um prazer estar falando com você aqui no Júnior Esportivo. Um abraço, Dom. É, a gente está mais uma vez na final do Oralão, né? Ano passado a gente chegou, ficamos com o vice-campeonato. Agora, esse ano, a gente espera aí, tá conseguindo o nosso objetivo. Com muito esforço, com muita luta, o campeonato foi muito longo, né? A gente tem adeus aí de Jarmilho, que a gente começou a ser os homicídios. Amejando, esse eletro-capela que foi explorado a tudo. Esse ano aí, vamos lá, a força que vira, a força que chegava em contra o AIS. E a gente tem um bom time aí, esperamos aí, ser campeão dessa vez. Respeitando esse adversário, que ganha esse ano de nós, três e seguimos, né? Mas o Capela também está na luta, só que a gente já conseguiu aí o torneio nisso. Ganhamos o torneio no peito do também, então falta aí a sereia do boom, né? Como se diz, que é o título do Ronaldo. Tá aí, Bebeto, faz três a um, Tinho! Com muita esforço, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então aí, quem quiser, a culpa lá do Guilherme, tem certeza que vai ser um bom jogo, dois lanchotes aí, na paz. E, que vença o melhor. Com certeza, obrigado Douglas, tamo junto aí. A grande decisão está no ar. Domingo, o bicho vai pegar quem vai ser o campeão. E o primeiro jogo do mata-mata, às nove da manhã. Mafia e Capela, Capela e Mafia, quem vai ser o vitorioso do Domingão? E quem vai levar o caneco 2018, do Ruralão, né? Promoção da Secretaria de Esporte. Com o secretário de Esporte, Adolfo, Maurício da Silva. Com o Dedé. Grande abraço, rapaziada. Luciano, olha isso, beleza? Por que chama o Luciano de bandeca, hein? O que será, hein? O que acontece, hein? Não vou falar não, ele vai virar comigo. Grande abraço, Luciano e Francieli. Grande abraço, Girando o Giro Esportivo. Daqui a pouquinho tem muito mais. Nome de papelaria regional do meu amigo Toninho. Tamo junto, galera. Fique ligado, o canal do esporte transmite pra você. É lógico. Apoio também da papelaria regional também. Araxá e patrocinência a primeira das decisões. O alvinegro mais querido vai em busca da vitória. Tem que falar, nada for fácil, não tem tanto valor como a dificuldade. Quando nada é dificuldade, você vai no final do túnel, não vai no final do túnel. Você chega e abre aquela luz pra você. E se Deus quiser vai abrir a luz da classificação do Araxá Esporte Clube. Pra, sem dúvida, alegria da massa que vai assistir o jogão através da internet. TVAraxá.com Estão tentando fazer uma adaptação também pra transmitir o jogo via YouTube. TV Webraxá, sim. Lá, galera, o canal TV Webraxá também. Ao vivasso. Vamos fazer de tudo pra transmitir. Pra você assistir na sua Smart TV. O jogão Araxá. E patrocinência direto do estádio Júlia Guiá. Vamos trazer o melhor do esporte, se Deus quiser. Uma vitória lá. Fique ligado. O canal do esporte transmite pra você Araxá e patrocinência. Dentro do minutinho, tô voltando, girando o giro esportivo. É um momento de muita alegria. E muita satisfação. Mas de muita emoção. Eu tenho certeza, prefeito, que não só com o mundo. Mas todos os funcionários da prefeitura estão em conta do prazo. E ter completizado o tempo dessa belíssima obra. E ficará pra história. E o nosso agradecimento. Desse olhar para o futuro, que essa obra nos inspira. As pessoas passarão. Depois que nós saímos. É o som e serão o cheiro. Desejo àqueles que nos receberem depois. Àqueles que verem depois. Que tenham a mesma felicidade que nós somos. Encontrar aqui uma pessoa. Uma gente que destrabalhava e que desempregava. Que amou. Amou com muito carinho. O prédio de nossa vida. Amou com muito carinho. Amou com muito carinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muita gente falando sobre um elenco mais qualificado do Cruzeiro, sobre o favoritismo do Cruzeiro. Você concorda com isso? Se é bom para o Corinthians chegar, às vezes, como, entre aspas, azarão, né? O Paulistão, diante do Palmeiras, foi assim. O que você pensa sobre tudo isso? E o Fábio, por favor, também, se você considera mesmo o Cruzeiro favorito. Bom dia, bom dia a todos. Eu acho que, no final, se você for ver o peso das duas camisas, são duas grandes equipes. Duas equipes que, se for ver no cenário de campeonatos, é um dos times que vem mais ganhando títulos nos últimos anos. Eu acho que, independente de elenco, acredito que, se for ver por qualificação, a equipe do Cruzeiro é mais qualificada. Eu acho que, tecnicamente, pode ser melhor que o do Corinthians. Eu acho que, se for ver no decorrer dos anos, o Corinthians, quando foi campeão, sempre foi, teve outro espírito. Se você ver o histórico de títulos dos Corinthians, muitos títulos na vontade, na dedicação, na superação. Então, acho que nós vamos em busca desse título nessa mesma maneira. Sabemos que é uma equipe muito qualificada. Não chegou de paraquedas a uma final, chegou pela sua qualidade. Mas, eu acho que, se a gente for para pensar, todo mundo tem suas qualidades. E os dois são merecedores a estar nessa final. Acho que é difícil o favoritismo falar, um ou outro, assim, na minha opinião. Acho que as duas equipes são favoritas pela camisa, pelas torcidas, pelo que fizeram até chegar nessa decisão. Fábio. Bom dia a todos. No meu ponto de vista, as duas equipes, pela grandeza, pela tradição vencedora, acho que dentro de uma final, se zera tudo o que foi feito antes. E são dois jogos onde as duas equipes têm que mostrar o melhor futebol, para que possa se concretizar o título. Então, se equilibra muito, independente da quantidade de qualidade que você tenha no elenco, uma final se equilibra tudo pela grandeza das duas equipes e dos seus jogadores. Então, acho que tudo vai ser colocado à prova dentro desses dois jogos, né? Então, acho que quem tiver o melhor equilíbrio, quem conseguir fluir de uma forma mais equilibrada, com certeza vai sobressair e conquistar o título. Cássio, tudo bem? Salmo Caparica. Corinthians foi muito criticado no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo, por ter jogado de maneira defensiva. e isso se mostrou uma estratégia acertada no segundo jogo, quando o Corinthians conseguiu o resultado jogando em casa. A gente pode esperar um Corinthians com uma postura parecida no Mineirão amanhã, talvez buscando empate para tentar decidir em casa? Olha, esse curso já ia. Já se a gente já sabe mais ou menos como a gente vai enfrentar o Cruzeiro amanhã. Já tem trabalhado um pouco, o professor tem conversado sobre como vai ser a mentalidade, mas aí é com ele, né? Não adianta antecipar o que vai acontecer amanhã, é uma maneira que a gente vai trabalhar. Mas é verdade, no primeiro semifinal a gente foi muito criticado por não ter atacado, não ter tanta posse de bola, não ter chutado no gol, mas conseguimos um resultado onde que, com uma vitória na nossa casa, nós conseguimos passar para a final. Então, foi a estratégia daquele momento. Hoje, a gente sabe a estratégia que a gente vai enfrentar e eu acho que todo mundo da equipe do elenco do Corinthians está bem ciente da maneira que a gente vai enfrentar o Cruzeiro. Boa tarde, Fábio, Bruno Gifreda, do Globoesport.com. Pela minhas contas, os jogadores que podem ser titulares amanhã no Cruzeiro, de você ao barco, têm 15 títulos de Copa do Brasil. Isso conta em uma final? Além da qualidade? Enfim, a experiência na competição conta? A experiência é sempre importante, né? Por ter vivenciado várias situações de bastante dificuldade, onde você teve que sobressair. Então, isso aí gera uma confiança e também um exemplo a ser seguido, né? Mas ciente, como eu disse no começo, né? Que em finais, tudo se faz novo e eu acho que essa oportunidade que os jogadores vão ter de entrar amanhã para fazer esse primeiro jogo da decisão é uma situação ímpar, independente de todas as experiências que você já vivenciou e é onde você tem que fazer por onde, né? Concretizar um bom trabalho, um rendimento muito bom para que você possa conseguir sobressair em cima do adversário e conseguir o resultado positivo, que é o pensamento nosso dentro do Cruzeiro, ciente de todas as dificuldades que nós vamos encontrar, mesmo jogando dentro do Mineirão, onde duas grandes equipes vão lutar aí pela conquista de um título tão importante que se tornou ainda mais a Copa do Brasil. Beleza! Girando o Giro Esportivo ao Vivaço, doze horas, cinco minutos, já já o noticiário do Galo, é a decisão hoje, Cruzeiro, Corinthians, o bicho vai pegar no Mineirão, né? Vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender, né? Vamos ver. Aquele abraço, galera, vamos trazer a noticiária do Galão da Massa. Fala, Patrick! Tudo bem? Boa tarde. Oportunidade de volta para você num clássico, num momento importante também, o Galo tentando voltar a vencer no campeonato, de novo, perto da sua torcida, domingo. Boa tarde a todos, coincidência ou não, novamente uma nova oportunidade quanto à América, como já foi no primeiro turno do Brasileiro, no qual a gente também vem de derrota, e mais um grande clássico, mais um grande jogo, e eu espero corresponder, a altura como sempre correspondi, e semana boa para se aperfeiçoar, para crescer, e para retomar confiança diante de um clássico. Patrick, o seu astral é sempre torcida pega no pé, aplaude, pega no pé, vai, você vai firme, você não está nem aí, você quer a bola, né? Ah, eu tenho uma personalidade, desde a infância, e que marcou a minha vida, então, eu gosto de estar com contato com a bola, independente da circunstância, e foi o que o meu pai sempre me falou, meu filho, você é diferenciado de todos, e de muitos, trazendo de infância, né? Porque você nunca se escondeu, não tinha passagem, para ir de ônibus, você ia de bicicleta, não tinha bicicleta, você ia correndo, então, não é à toa que você está aqui, está aqui no Atlético Mineiro, tanto tempo, não é à toa que, não vai parar, só vai parar as vaias, quando parar de jogar, e quando estiver jogando, vai ter vaias, aplausos, eu espero que seja, mais aplausos do que vaias, mas a vaias faz a gente crescer, e amadurecer também. Obrigado pela palavra. Patrick, o que o time precisa melhorar, você fazendo essa análise, de forma urgente, para conseguir uma sequência boa? Bom, Elton, a gente, tem tido um trabalho extraordinário esse ano, cara, a gente já passou por vários momentos, e a gente tem uma equipe muito, muito construtora, muito aguerrida, nós temos uma equipe que sempre está jogando com bola, não se esconde, seja dentro, seja fora de casa, a gente já conseguiu, diminuiu em muitos gols, que a gente já sofreu, às vezes, é o futebol, infelizmente, às vezes, a gente tem, ter pecado em alguns lances, ou outro, mas que, dentro de um geral, tem momentos que, parece que foge um pouquinho do controle, porque se esforçar, a gente tem se esforçado muito, todos têm se esforçado, só que tem certos momentos que a gente não conseguiu. World Sports, sua moda esportiva em Araxá. World Sports, superando desafios, um par de tênis Asics ou Mizuno, duzentos e quarenta e nove e noventa, dois pares por trezentos e noventa e nove e noventa, isso mesmo, tênis Asics e Mizuno para caminhada e corrida, dois pares por trezentos e noventa e nove e noventa, e temos também, dois pares de tênis Newtry, por cento e quarenta e nove e noventa, duas lojas em Araxá, uma no centro, em frente à Igreja Matriz, e outra no Shopping Boulevard Garden. World Sports, superando desafios. World Sports, sua moda esportiva em Araxá. Beleza, galera? Doze horas, oito minutos da cidade mais linda do mundo, na minha, na sua, na nossa cidade, chamada Araxá. Grande abraço, galera, tamo junto. Lembrando, um grande abraço mesmo, prefeito Alacendi Paula, minha vice-prefeita Lídia Jordão, secretária de governo, Silvia Ávila, todo mundo fazendo o futuro dessa cidade agora, grande abraço, tamo junto. E girando o Giro Esportivo, já, já, vamos trazer uma pincelada no Campeonato Amador, nos jogos, desse próximo final de semana, que começa, o mata-mata, né, do Campeonato Amador, dois mil e dezoito, nem isso, meu amigo, Caio César Aureliano, confira aí, os jogos desse domingão, Industrial, Vicente Novo, nove e trinta da manhã, Mercado e Santa Terezinha, Arena do Cachorrão, nove e trinta da manhã, Ferrocarril e Vila Nova, o Assis do Teixeira, Suminas e Dínamo, Campo do Operário, estádio Fausto Alvim, onze da manhã, Malvinas e Tigrão, do meu amigo Renato Ribeiro, e do meu amigo Cristiano Macaquinho, os jogos de volta, no próximo domingo, dia vinte e um, estádio Noriso Pereira Veloso, nove e trinta, Vila e Ferrocarril, estádio Delso Campolina, Dio Nemu, e Suminas, estádio Santa Terezinha, nove e trinta da manhã, Santa Terezinha e Mercado, Industrial, Vicente Novo, nove e trinta da manhã, Tigrão e Malvinas, só um detalhe, duas competições, vão se embater em horários, o Ruralão, como temos duas decisões, duas decisões, dois jogos, no mata-mata final, se confrontam com os jogos do Amadorão, que começam às nove e trinta da manhã, consequentemente, o público fica dividido, ou você vai para o Ruralão, ou você vai para o Amadorão, não tem aquele, para a final do Ruralão, todo o público, eu conversei com o pessoal do Secretaria de Esporte, com o meu amigo Luciano, que poderia ser, dar uma ajeitadinha no horário, colocar um jogo no horário especial, ou atrasar, ou adiantar, para que todos os jogadores do Amadorão, a imprensa, poder fazer a cobertura dos dois eventos, infelizmente, por enquanto, não teve essa opção, mas vamos ver se na final do próximo dia 21, que nós podemos transmitir, atrasa um pouquinho o jogo, chega um jogo para 10 horas, o outro para meio dia, aí já acabou os jogos do Amadorão, então todo mundo possa ver, a decisão do Ruralão, que sem dúvida, é um espetáculo, a decisão do Ruralão, de torcidas, ainda mais, a torcida da Capela, e simplesmente, a outra torcida, que a máfia, sem dúvida, é a maior torcida do Ruralão, indiscutível, mas a Capela promete trazer, muito mais gente, para torcer, para a equipe da Capela, do Douglas Henrique, grande abraço, pessoal da Capela, grande abraço, o Adelmo, pessoal da Máfia, Dudu, da Banca, grande abraço, Leandro, todo mundo, da Máfia aí, vamos torcer, que seja esse ajeito, para podermos transmitir também, a possibilidade também, de fazer a transmissão ao vivo, do jogo do Ruralão, mas, se não for, colocados os horários, em tipo 10 horas, e meio dia, aí fica difícil, para transmitir o jogo, já que nós temos os jogos também, do Campeonato Amador, para transmitir, e você começa, começa um processo, e tem que parar o processo, no meio, aí fica difícil, vamos ver se há um consenso, na Secretaria de Esporte, o primeiro Secretário de Esporte, Adolfo Maurício, Dedé, Luciano, para dar uma organizadinha, pelo menos no segundo jogo, no final, para a gente poder, dar aquele apoio total, para o Ruralão 2018, beleza? Dito isso, deixa eu só dar mais uma pincelada aqui, vamos falar agora, de Araxá Esporte, na primeira rodada dos jogos, né, do Regional 2018, ele joga, a nona rodada, da primeira fase, a fase contínua, de Araxá, tem nove pontos ganhos, tem sexto colocado, e, com a próxima, de um empate, clarejando na situação, diante do Santa Cruz, lá em, lá em, Lago Formado, confira aí, a rodada completa, o rei de Mamoré, do Albino de Moreira, em Arapuá, pela Vista e Tirense, no Apresto da Costa, em Carmo, Paranaíba, Esparta, e Paranaíba, no Olavo Bilac, no Vandorinhas, e Presente, em Brasília, no Iterói, no José Drummond, e, Dinamo, fecha a rodada, Santa Cruz e Dinamo, no Otacino Mudito, em Lago Formosa, Beleza? Dito isso, no próximo bloco, Araxá Esporte, confira dentro de, um minutinho, rejurando, o esporte da cidade, em Minas, no Brasil, confira aí, o golaço, sem dúvida, do Bruno Aquino, para começar o aquecimento, do noticiário, do Araxá Esporte Clube, boa tarde Araxá, 12 e 13, o Brasil, vai passar, olha agora, fica fechado, tá limpo, faz o gol, olha agora, olha agora, tem que ser agora, rolou, bateu, menos, na rua, entra, tchau, r Frederico! Reducação, mais querido, da bindede, e número, E agora tá lá, o Araxá, o Araquino. Olha o carrinho lá no cantinho, o técnico do trono vai passar, olha agora, se caprichar o carrinho faz o gol, olha agora, tem que ser agora, rolou, bateu. É tudo que eu tô mais querido! Vai, 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 vai! Deu fome, galera! 3.bma10950! 50. E lembrando que no último dia 8 foi inaugurada a nova esfirraria, né? Bona esfirra do meu amigo Fred, né? Do meu amigo também. Como é que faz? Jorge, beleza? Do meu amigo Elias também, né? Do grupo da pizzaria 18. Grande abraço, rapaziada, que sempre prestigia o programa Giro Esportivo, dando aquele apoio nos Jogos Araxá Esporte Clube com o cara do jogo. Quem vai ser o cara do jogo? E o cara do jogo vai sem dúvida. Vamos ver que premiação a gente vai conseguir nesse final de semana. Estamos aguardando o aporte especial do meu amigo Rubens Tacotroup. Quem que ele vai arrumar essa semana pra apoiar o Araxá Esporte Clube? Ele sem dúvida já gastou mais ou menos, calculeu, mais de 32 mil reais em ajuda ao clube do coração dele, da cidade dele, fazendo o que muitos não fizeram. Ele tá fazendo lá direto nos Estados Unidos. Ah, o dinheiro é dele, é lógico, o dinheiro é dele. Como todo mundo tem seu dinheiro, o dinheiro é cada um. Mas ele ama de paixão essa cidade, ama de paixão sem dúvida os torcedores da cidade de Araxá. E o Araxá Esporte Clube, sem dúvida, é o clube do coração dele. Aí Nova Leandro, Rubens Tacotroup, grande abraço. Tamo junto. Girando o Giro Esportivo. Lembrando que a transmissão ao vivo do jogão Araxá e patrocinense, a decisão vale vaga pra semifinais do Campeonato Mineiro 2018. Sem dúvida estaremos lá, se Deus abençoar, partidas 15 horas com a transmissão ao vivo, tverachá.com. Lembrando que a última transmissão, vocês já viram a modificação da transmissão ao vivo, já, todo com placar, todo layout, né, do jogo, tempo, placar, tudo em prol de vocês aí, que vocês merecem. cobertura total, tverachá.com, o canal do esporte ao vivo. E também vamos bater lá pra transmitir ao vivo pra você assistir na sua Smart TV, o jogão do Araxá pelo YouTube. Então vocês já vão curtindo aí a página TV Web Araxá no Facebook, e também a página, também, do YouTube TV Web Araxá. Beleza? O canal do esporte transmissão pra você ao vivasso. Nós vamos levar a emoção. Se quer emoção, nós vamos estar lá, né, meu amigo Rauro Júnior, também. Também ao lado do Jorge Austáquio, do Marcinho, rapaziada da imprensa, Caio César Eliano, a turma que vai fazer a cobertura pra trazer o melhor do esporte pra vocês na cidade de Araxá. Aqui não tem frescura não, não tem falado fulano não, Beltrano não, aqui não tem toda amizade, todo mundo lá faz seu trabalho e cada um tem seu destaque, isso que é importante, o importante é trazer em pouca cidade de Araxá no esporte. E isso, nós estamos aqui pra fazer isso aí. Beleza? Dito isso, meu amigo Bruno Naquino, você prometeu e fez um gol, né? Vamos ver se agora, vamos fazer mais um, você ficou devendo um também, né? Porque aquele pelo que você, meu amigo Bruno Naquino, mandou lá na rua, quase matou do coração o torcedor. Não é, Bruno Naquino? Um grande abraço pra você, meu parceiro. Sabe que amizade pode brincar aqui no ar, ao vivo aqui, é importante mais, o centroavante vive de gol. E ele fez um golaço, deu uma cacetada no segundo tempo. Se ele faz um golzinho, nós saímos com uma vitória, mas futebol é jogado, e Deus sabe o que faz. Quem tem muito mais emoção, chega no final do turno, e vamos classificar esse time aí, vamos levar esse time pra segunda onda. Não é, meu amigo Bruno Naquino, gravaço o técnico Rogério Henrique, que tá ausente uns três dias e por enquanto, deve voltar amanhã, pra comandar o treinamento final do Araxá Esporte Clube, que joga no sábado. O Rogério tá cuidando do novo bebezinho que vem aí, né, Rogério? Pela minhas contas, nove dias, né? pra chegar aqui, a nova criança iluminando a família do Rogério Henrique, que é o técnico Rogério Henrique, que é o técnico Rogério Henrique. É um joguinho vazio na torcida aqui. Fé em Deus, vai dar tudo certinho aí, gostosa. A criança vem com a luz divina de Deus. Beleza? Grande abraço, o técnico Rogério Henrique. Falando que o time vai treinar hoje à tarde, né, fazer o técnico Diego Paulista, que também é técnico, é um cidadão técnico, ele é técnico. No termino hoje, vai terminar, juntamente com o Diego, e o meu que eu já não fiz, as atividades lá no Ferro Salvinho hoje, o técnico tático, né? É isso meu amigo, o Diego Oliveira, meu parceiracho, a gente teve aí, é Diego pra cá, é Diego pra lá, mas é, é jeito finíssimo, mano. E falando, agora mesmo, eu tava tendo um papo com o Fernando de Angô, a amizade que a gente tem com o pessoal, é muito grande, rapaz, o futebol é gostoso de fazer, por isso, você cultiva amizade, você não cultiva amizade, tem hora que a gente tem que falar uma coisa assim, você sabe, olha o gol, mas ele tá lá pra fazer isso, subiu o zinho, perder, só perde quem tá lá, pra fazer, então, o cara é ele, um grande abraço, o Alex, tá aí o Alemão também, o Willis Alemão, todos são os caras responsáveis por gols, e também a nossa Zaga Atireira, tem o Nilo, tem Juninho, né, tem, sem dúvida, entrou muito bem o, o Fernandinho, tem muitos jogadores, o Thomas, eu tô muito bem, o Dedê tá de volta, né, já resolviu esse problema particular, e é uma grande opção, né, se eu conheço bem o técnico Rogério Henrique, ele pode muito bem lançar o Dedê nesse time aí, se eu conheço muito bem o técnico, mas ele, ele joga, a gente respeita o trabalho dele, a gente não divulga o time, porque nós temos um adversário do outro lado, se a gente for divulgar o time aqui, fica muito fácil o cara esquematizar o time do Araxá, porque o time do Araxá tem uma base, tem cinco jogadoras, onze jogadores acima, esses aí, esses onze, se, fazem o, o revezamento, entendeu? Então, uma base, já tem, eu acredito que o time deva ser praticamente o mesmo time, com uma ou duas peças, né, no ataque, não é meu amigo Carlinho, Carlinho também tá prometendo um gol, mas até hoje, não clareou não, né, cadê o gol, Saulo, meu amigo, nada, vamos, vamos cobrar, Matheus, um abraço, Matheus Gozada é outra peça também, né, até, né, Vitor Melo, gente finista, rapaziada, é muito gente boa, então, se eu for falar aqui, eu vou falar os 30 aqui, mas, sem dúvida, o grupo é muito bom, né, capitaneado por quem? Vamos lá, amigo Bruno Moreno, grande abraço aí, vamos torcer, que o Araxá vença no final de semana, e, aquele brinde que tá reservado, sabe, vocês economizaram, vai dar certinho, domingão, domingão, só alegria, no Fausto Ouvir, e o Ruralão também é destaque no Fausto Ouvir, no domingo, né, e mais um jogo do campeonato amador, né, não é mesmo, Cristiano? Dito isso, dentro de um minutinho, eu tô voltando pra fechar o giro esportivo, ao vivasso, em nome de Cornelius Academia. Não é Fausto, tenho 31 anos, há 15 anos eu faço mountain bike, e ultimamente eu tive uma lesão no joelho, por falta de fortalecimento muscular, devido ao treinamento que é bem intenso, e eu procurei a Cornelius, pra poder fazer esse fortalecimento, fui muito bem acolhido pelo grupo Cornelius, os resultados foram muito bons, já tem um ano que eu tô na academia, fazendo fortalecimento, e ultimamente os resultados, estão bem sendo expressivos, pra mim, que é nos treinamentos de força, de resistência, nas competições, e eu indico o treinamento, o fortalecimento a todo atleta que tem, que precisa de um fortalecimento, um esporte de resistência, de endurance, de corrida, pra melhorar a sua performance. E eu indico o treinamento da Cornelius, que os resultados estão sendo muito satisfatórios, eu agradeço muito pelo apoio, e eu indico a todos. Beleza, tá aí o grupo Cornelius, um grande abraço, Marley, Bavino, boa tarde, mãe do Thomas, Marlúcio também, grande abraço, a titia mãe, né? A Marley fica braba, vai fazer o que? É a paixão pelo Thomas, jogador do Orochá Esporte Clube, gente finíssima, vamos trazer a classificação do Campeonato Mineiro, e as possibilidades, de classificação do Orochá Esporte Clube, que só tem uma vaga, agora definido, só tem uma vaga, confira aí galera, Coimbra, 28 pontos, 11 jogos, Valério Doce, 25 pontos, 11 jogos, Atlantique Clube, 23 pontos, 11 jogos, esses três estão classificados, matematicamente, não tiram a vaga dele ninguém, entendeu? O Orochá Esporte Clube tem 20 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 17 gols pró, 7 gols contra, 10 gols de saldo, 60,6% de aproveitamento no Campeonato Mineiro, na primeira fase. O único time que pode chegar, é a União Lusiense, um grande abraço, o Joaquim, da Peixaria, na Central Peixaria, grande abraço, mais um novo patrocinador, dos Jogos Orochá Esporte Clube, com o nosso, grande abraço às meninas, Juliana, um abraço para vocês, beleza? União Lusiense, 18 pontos, 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 15 gols pró, 9 contra, 6 gols positivos. Então, o Orochá, a diferença está aqui. Se o Orochá ganhar, defina tudo, e já era, União Lusiense, chega aos 23 pontos, acabou, valeu, PT, saudação, estamos na próxima fase, diante do Coimbra, na quarta-feira que vem, o jogo possivelmente, às 19 horas, não confirmado, porque ainda no jogo, ainda não está virtualmente, acertado, pronto, né galera? tecnicamente, o negócio é isso aí, vamos torcer para que Deus ilumine, dar tudo certinho, para nós, porque o time merece, é um time guerreiro, e há guerreiro. União Lusiense, só classifica, se ele vencer de, 4 a 0, e o Orochá empatar, ou perder, empatar, da seguinte forma, né? O Orochá empatando, ele chega aos 21 pontos, União Lusiense chega aos 21 pontos, aí vai se decidir no saldo de gols, saldo de gols, hoje o Orochá tem 10 positivo, contra 6 positivos, 4 gols de diferença, se empatar em número de gols, União Lusiense leva a parada, pelos gols, a favor, entendeu? E o União Lusiense, ganha nesse critério, então o negócio é o seguinte, é jogar, ganhar e acabou, vamos ganhar da patrocinência lá, um grande abraço, rapaziada de patrocínio, eles falam que vem pra cima do Orochá, eu torço que venha pra cima mesmo, porque o Orochá tem um contra-gó, muito rápido, onde você tem Saulo, tem Carlinho, e o Bruno Aquino, que tá lá pra fazer o negócio, virar balançar a rede. Não é, amigo Bruno Aquino, um grande abraço, meu parceira, gente finíssima, dito isso, vamos torcer, vamos todo mundo apoiar, transmissão ao vivo, tvraxar.com, curta a sua page, tvwebraxar, né? TV Araxar e TV Araxar Minas, curta o canal no YouTube, vou fazer de tudo, vou fazer uma adaptação de tudo no canal, pra poder colocar interligado os dois jogos, ou, simultaneamente, um jogo no YouTube, um jogo no Facebook, beleza? Dito isso, um grande abraço, obrigado, o Bruno Estacotou pelo apoio, tamo junto, cara, Araxar precisa de um grupo de abraço como você, infelizmente, são situações diversas, mesmo que você saiu dos Estados Unidos, trabalhando, falando pra caramba, pra construir o nosso mundo já seu futuro, e todo mundo quer construir o seu futuro, parabéns pelo meu trabalho, o apoio, o amor nessa cidade, talvez a gente baixe na porta do empresário, ele não tem pra poder ajudar a gente, não tem a nossa audiência, a gente tá correndo a paz, eu, 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 levar pra cidade de Araxá, essa emoção, a emoção do futebol, através da paixão, que é o Araxá Esporte Clube, tem hora que o pessoal ajuda, hoje eu posso ajudar, aí semana que vem não pode, mas tá bom, já, um hoje ajudou, o outro ajudou, tá aí, Bebeto faz três a outro dia, hoje ninguém faz nada de graça, a gente tem o amor pra cidade de Araxá, tem o amor de tudo, mas tem também sustentado, tem que, os bebezinhos tem que comer, um grande abraço, galera, valeu que valeu, o novo giro esportivo é o Vivaço, 12 horas 26 minutos, da cidade mais vinda, amanhã, no último giro esportivo da semana, campeonato em Maduro, com Caio César Oreliano, Araxá Esporte Clube, tudo isso, e muito mais, já que sexta-feira, é o dia da nossa santa abençoada, que vai nos abençoar, e, sabadão, transmissão ao vivo, nós, vamos transmitir pra você, fique ligado, o canal do esporte transmite, através da TV, vai abraxar, e também, do canal do YouTube, TV vai abraxar, fique ligado, o canal do esporte girou, o giro esportivo, grande abraço, tamo junto, grande abraço, Rogério Henrique, Rubi Sacotrump, galera que fica curtindo, o giro esportivo, tamo junto, valeu, girou, girou, o giro esportivo, valeu, partiu, fui galera, abraço,